Apesar da recaptura, outros 35 internos continuam foragidos desde a saída temporária do Natal de 2019. No total, foram beneficiados 603 presos no dia 20 de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, 566 internos regressaram no dia 27 de dezembro. Ainda em nota, informa que os detentos que não retornaram aos presídios podem sofrer regressão, como prevê a lei. Na saída temporária do Natal de 2018, dos 642 presos que foram beneficiados na capital maranhense, 46 não retornaram.